E aí, Zeferinos! E aí? E aí, no vídeo de hoje... O que a gente fala no vídeo de hoje? A gente veio aqui pra falar sobre a flora e a fauna brasileira. Você colocou esse brinco aí pra o quê? Pra fazer o match aqui, ó. Terininho, terininho. Isso foi um biga-paula. Enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso. Não sobre a fauna brasileira. Mas enfim, o brinco tá lindo, não tá? Combinando com a camiseta. E pra quem tá perguntando... Ninguém tá perguntando, mas eu tô falando. Eu tô perguntando. A gente começa a imaginar o brinco que a gente quer, Fran. Do João Sebastião. Gente, eu ia falar outra coisa. João Sebastião Acessórios. Do João Sebastião Acessórios, que a Fran adora. E o cara é super gente boa. Enfim, dá uma olhada. Um beijo pra você também. O vídeo de hoje é um vídeo cheiroso. Também não é sobre perfumes, é sobre comidinhas. Aromas. Aromas. Gastronomia, tempero, cozinhar, chefe. Capitão Ziferino, chefe. Não, é Cezé Gourmet. Cezé Gourmet, é Cezé Gourmet. Eita, esqueceu até da hashtag. Cezé Gourmet. Então é isso, gente. A gente vai ensinar pra vocês como fazer... A gente vai ensinar o quê? Um azeite aromatizado. Isso, exatamente. Então assim, é um vídeo pra inspirar vocês a fazer o próprio azeite. Olha que maravilha. Então, ó, a gente tá falando, 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 falando. E não tá falando nada, então vamos chamar a vinheta. Exatamente, chama a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Que beijo foi esse? Não, e o mais legal é que o tripé não é da minha altura, né? Então, eu fico assim, né? Apoiado, mas assim, é estilo. É estilo. É estilo, é tipo assim, uma coisa despojada, entendeu? Apoiado. Podia ter colocado um salto, né? É, porque ó, se eu levanto, ó, tem ninguém, tem ninguém. Não se estique. Não, mas tá tudo ótimo, tudo vale a pena. E o que acontece? Tudo começou quando a gente ganhou esse azeite, edição limitada, azeite com segredo do chefe. Da Imaginário Niterói. Gente, foco no edição limitada. Então, se você quer fazer o seu azeite, você precisa de um desses. Precisa de um desses? Então corre que dá bem. Ele é de vidro. Ele é de vidro. E eu vou explicar pra vocês como é que é. Ele é de vidro e aí quando você rosqueia ele, sai um outro vidro. Tipo um tubo de ensaio, é um tubo de ensaio, só que tem uns furinhos aqui embaixo. Isso, que também rosqueia. Aí tem uma biqueirinha aqui e esse botão não serve pra fazer nada. Isso, é só um enfeite. É só pra enfeixar. E aí o que acontece? A mágica vai acontecer agora. Cara, isso é muito legal. Dá vontade de ter vários, né? Vários, de vários sabores. Então, o azeite do CZ Gourmet vai ter alguns ingredientes. A gente pensou em fazer primeiro separado. Aí vamos fazer um azeite só de alecrim com alho. Ou alecrim e pimenta, porque são mais bonitos, não, 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 não. E a gente pode sugerir que a gente vai fazer um outro provençal com ervinhas provençais e alho. Mas a gente ama uma mistura. Então a gente resolveu juntar tudo no tacho e tacar aqui dentro. Exato. Então vocês podem fazer de duas formas ou vocês podem juntar tudo como a gente tá juntando. O nosso, o CZ Gourmet azeite. O azeite do CZ Gourmet é tudo misturado. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu fiz foi tirar essa parte. Por quê? Em primeiro lugar, a gente vai encher esse recipiente, que a gente já lavou, é claro, com o azeite extra virgem, normal. Isso. Aí a gente vai encher, ó, 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 ó. Enche mais ou menos até aqui, ó. Se der, não sei, por causa da coisinha. Eu acho que vai dar certinho. Ótimo. Vai faltar um pouquinho. Mas eu acho que sobe, né, depois. E aí o que acontece? Agora a gente vai pegar uns raminhos do alecrim e aí a gente vai lavar, né, é importante lavar a folha. E pra colocar aqui dentro, né, que ela cabe, ó. Isso. Por favor. Calma aí, gente, que eu vou lavar, já volto. Ó, optamos por três. Mas a gente vai ver. Três galinhos, acho que vai ficar bom. Vou lavar, já volto. Um dente de alho aqui dentro, que aí é bom que ele vai... Tão vendo aqui? Acho que vocês estão conseguindo ver. Um alho. Mais um. Mais um alho. Mais meio. Mais meio. Agora vamos cortar uma pimenta? Vamos. Pimentinha. A gente vai colocar uma inteira também, mas a gente... Vamos colocar essa inteira, que é linda? Isso. Bota essa. Ai, meu Deus. Não passa. Ela é gorda. Imagina, não sai nunca mais. A gente vai dar um jeito. O que entra, sai. Vamos lá. Agora... Ah, o galinho tá aqui. Já vai botar... Vou botar um aqui, só pra ver quando tá. Tá ficando. Gente, olha como isso vai ficando bonito. Lindo. Ai, que lindo. Olha isso. Essa ervinha aqui, ó. É um mix de ervas provençal. Você encontra em qualquer desses lugares. Nesses lugares que vende ervinha, sabe? A granel. E aí, eu comprei e eu coloco nesses potinhos. Pra ficar mais bonitinho. E aí, conseguiu? Eu acho que dá pra botar mais um galinho, né? Vou colocar, só vou terminar. Acho que o menorzinho. Gente, isso tá com uma cara que vai ficar muito boa. Muito bom. E a gente escolheu o alecrim fresco, pra ele ficar mais maravilhoso, né, gente? Olha que bonito que vai ficando, gente. Ah, gostei. Olha que bonito. E não cobriu tudo. Olha aqui o giro. Olha o giro, ó. Vamos dar mais uma pitadinha de Provence. Gente, ela tá amando colocar esse negócio. E aí, agora o que a gente faz? Né, Fran? Isso. Mostra aí. A gente vai colocar a rosquear aqui, que tem uma rosquinha própria, ó. Rosqueou bem. Ó. E agora nós vamos mergulhar. Olha isso. Ai, meu Deus. Será que vai dar? Claro. Gente, foi na medida. Como? Se tivesse mais um pouquinho, ia ficar too much. Não. Olha que lindo que fica. Lindo. Cara, muito maneiro. E você tem o seu próprio azeite, que você que fez, sabendo o que você botou. Exatamente. E com certeza é muito gostoso, né? Agora a gente tem que deixar, acho que curar por umas duas semanas, porque a gente não vai aguentar mais do que isso, né? É, vamos tentar esperar um pouco, mais ou menos umas duas semanas. Isso. Pra começar a consumir. Cara, que demais que ficou. Gente, eu tô apaixonada. E aí eu acho que vai saindo, né? Na verdade o azeite já invadiu aqui dentro. Já invadiu, porque tem uns furinhos ali dentro. Repara que já até desceu. Você percebeu que tava aqui em cima, já desceu um pouquinho e tem o azeite dentro? Verdade. As coisas. Ah, sim. É, as coisas ficam embebidas. Embebidas, né? Essa palavra. Isso. Embebidas no azeite. Isso vai ficar muito bom. E aí o azeite vai ficando curtido. E cara, eu vou te falar que... Você lembra quanto foi? Ai, foi 89. Eu acho que é 89 reais. Então assim, eu acho que é um mega presente. Eu acho um super presente. Inclusive eu acho que você tem que já dar pronto pro seu amigo. É, ou então, se é uma pessoa que gosta de cozinhar, marca um dia, fala, vamos fazer o azeite juntos. Isso. Já vira uma programação. Isso aí. E é isso. E cara, olha só que bonito. Ah, é muito... Olha, eu achei a dica super legal. Eu acho que é muito bom a gente fazer essas coisas e a gente sabe de onde vem e tudo mais. Nananã. E você fica se sentindo, né? Porque a gente tem um azeite bom mesmo. Tem um azeite? Tem um azeite. Um azeite aromatizado. Ué, mas quem fez? A gente. A gente. Tá bom? Valeu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou desse tipo de vídeo, dá o seu like. Isso. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Isso. O que mais? A gente tinha começado com o Zezé Gourmet, né? Não que a gente tenha parado, mas a gente acabou retomando ele com isso. Então... E a gente tinha o Zezé Gourmet. A gente tem o Zezé Gourmet e a gente vai continuar a fazer mais e mais vídeos. Isso. Mas a gente quer saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, de culinária, né? É muito legal. E assim, compartilha esse vídeo com o seu amigo que ama cozinhar, que ama azeite. Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo porque pra gente é super importante. Exato. Por que é super importante? Para divulgar o nosso canal. Para sermos... Para crescermos. Para que a nossa família aumente. Aumente. E é isso, os deferidos, queridos. Se você não acompanha a gente nas redes sociais e quer ficar próximo da gente, saber o que a gente está aprontando, sem... Fora, atrás dos vídeos, né? No beck-se... Ih, hoje eu estou todo errado. No beck-in-off, no por de trás das lentes. Como que faz? É só acompanhar a gente no Snapchat, que é Capitão Zezé Ferino. No Instagram, que é arroba Capitão Zezé Ferino. Em todas as mídias, é Capitão Zezé Ferino. É Capitão Zezé Ferino. Então acompanha a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Beijos de alecrim pra você. Um beijo de alecrim. Alecrim, alecrim, dourado no campo e foi semeado. Eu não sei a letra. Foi meu amor que me disse assim que a mão do campo é o alecrim. Eu acho que é isso. Gente, beijo de alecrim. Beijo de alecrim. Beijo de alecrim. Beijo de alecrim. Obrigado.